A quarta-feira amanheceu com sol, mas com muitas nuvens e tem previsão de pancadas de chuva para tarde aqui em Três Lagoas. De acordo com o boletim meteorológico do Sentec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, indica tempo estável em grande parte de Mato Grosso do Sul, incluindo, é claro, a região leste do estado. E a estação meteorológica ainda comunica que essas probabilidades de chuva de intensidade fraca há moderada. Tais instabilidades ocorrem devido à atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, aliada à disponibilidade de umidade, além disso, o deslocamento de cavados e aproximação de uma frente fria. Vamos abrir a janela do TVC agora. Olha só, essas são as imagens agora pela manhã. Céu parcialmente aberto, mas em compensação do outro lado, carregado de nuvens. Choveu ontem à noite aqui em Três Lagoas, na região do Nova Alvorada, Rio das Mangueiras, caiu uma chuva agradável, diminuindo a temperatura. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Tudo isso foi feito hoje pela manhã. Céu fechado, mas logo se abriu. Tá certo? Tem previsão para hoje à tarde, hein? Se você que está em casa e vai ter que sair agora à tarde, é bom levar o guarda-chuva, levar a capa de chuva para quem anda de motocicleta, de bicicleta, porque tem previsão de chuva. Vamos saber então como fica o tempo amanhã nas principais cidades da região leste. Três Lagoas, nuvens, raios, já sabe, indica chuva. Mínima de 22 graus, máxima de 30 graus. Brasilândia, tempo nublado. Por lá, a mínima será de 22, a máxima de 31. Água clara, mesmo cenário, tá? Não chove. Tempo nublado, temperatura mínima de 22 graus, a máxima de 31 graus. Virando a página, chegamos até a Aparecida do Taboado. Por lá tem chuva, hein? Atenção pessoal de Aparecida do Taboado, chuva para quinta-feira já, mínimas de 21, máxima de 32. Em Paranaíba, por lá em Paranaíba não, lá permanece nublado. A mínima lá, temperatura mínima será de 22 graus, a máxima de 32 graus. E chegando em inocência, por lá também tem previsão de chuva, com a mínima de 21 e a máxima de 31 graus.